Então, eu concordo A gente concorda plenamente Nesses sentidos gerais aí, o Renato A única problemática que eu Pessoalmente, assim como o Miorin, só que em outro campo É que, por exemplo Um dos pontos que tu usa bastante, que tu usou aqui Que eu já vi tu falando em outros vídeos É na questão da decadência, né A decadência e Tudo ser humano mesmo, né, em relação à Bíblia E tudo que é dito na Bíblia E a gente sabe que na Bíblia, por exemplo, tem anunciado Psicamente, hormonal, mental, tudo Tudo, show Mas é cíclico, isso é cíclico Já aconteceu várias vezes Sim, só que a gente nunca sabe Os quatro arquétipos, inclusive a gente passa na vida pelos arquétipos É escravo, pregador, guerreiro E comerciante, né E o comerciante começa a deixar de se afastar Da pregação e da guerra e volta a ser escravo É um ciclo Então, só que dentro dessas crenças Inclusive dentro desses ciclos O problema desses ciclos é que, como cristão, por exemplo A gente nunca sabe quando é o Apocalipse nesse sentido Mas Tem um Apocalipse pra cada um, pode ser o dia que ele morre, né Tem um Apocalipse geral e tem um Apocalipse de cada um de nós, não é isso ou não? Sim Aí, o ponto que me confunde em partes É que a gente tem, como cristão, você tem a consciência geral da decadência Você citou várias vezes a decadência O brasileiro, a mulher, o homem Não pode fazer X, não pode fazer Y E por causa disso acontece São todos animais O sexo É 60% do mercado E esse tipo de coisa E eu concordo com você É que na hora que se comportar dessa maneira é dominante Quem fizer isso vai se reproduzir O outro vai ser extinto Sim, eu concordo com isso Esse comportamento, como na natureza A regra do mercado É a mesma regra de Darwin, da natureza É a liberdade mediada pela eficiência O que fizer e der certo se reproduz mais E o que fizer e der e não der certo é extinto, não é isso ou não? A questão é que a gente pode controlar, no caso da economia Quais são as motivações? E na natureza, não, né? Se vai chover, se vai fazer sol, né? Sim, só que quando a gente está falando desse assunto E esse ponto Que o Miori está batendo em uma técnica E eu estou batendo em outro É que a gente está tentando lidar No sentido geral, no Brasil E não só do Brasil Mas algumas pessoas do exterior que a gente conhece É a questão da consciência do agente Os fatos, eles só se consolidam E são aceitos Quando existe uma estrutura de consciência Que consiga perceber esses fatos Então se você tem a maioria das pessoas na sociedade Com QI baixo Com, sei lá Mas o QI baixo é resultado das motivações O QI baixo O Brasil é o único lugar do mundo Que o QI caiu Durante seis décadas seguidas O QI baixo é resultado de motivação O cara de QI alto Tem motivação de continuar no Brasil? Alguns tem Tem, porra O cara vai embora Não, a gente conhece casos É só questão de nomear Isso O cara mais inteligente do Brasil Vive no Brasil Que é aquele, como é o nome dele Rindeburg Melão Que tem um QI de 180 Não sei o que Mas o cara não faz nem uma atividade O cara nem tem quebrar imposto de renda O cara é residente de outro país O cara está aqui passeando Sim, mas é que está Financeiramente Acadêmico, tudo Se o cara tiver qualquer condição maior O cara cai fora Concordo com você Só que o ponto que a gente está tentando elaborar aqui Concordando e discordando em algumas coisas contingentes ali Teóricas É justamente o meu ponto É na questão da consciência Porque quando a gente acredita que é somente acontecer Sem que não exista uma reciprocidade dos agentes com o fato A gente tem um problema Porque assim, o número de cristões no Brasil está reduzindo Você tem movimento de cristões Cristãs A favor de aborto aqui no Brasil Você tem diversos tipos de atuação De diversas igrejas no Brasil Contra a presença de cristãs Então, o problema aqui central É uma não medição, digamos assim De consciência dos agentes Que é justamente a ação humana Que a gente está falando Que é a grande problemática que se estabelece aqui Porque quando se supõe Ah, não Se eu fizer X na política Que a gente falou Você é um vereador Então as consequências Então disso serão positivas Por isso, isso e isso Só que a gente não consegue demandar Os fatores de positividade em cima disso Por conta da questão da ação humana Ação humana Porque existem sujeitos Tu citou o Olavo de Cavalho Acredito eu que já deve ter lido Ou visto mais cursos do Olavo Quando ele vai falar dessa questão Por exemplo, de globalismo Quando ele vai falar, por exemplo Das aflições Reprogramação neural Se a gente for entrar aqui No próprio Olavo que tu citou Eu não sei que tu tenha Alguns outros problemas com ele Se tu tivesse Eu gostaria de lê-los Para concordar com eles também A problema central É justamente na questão cultural Na questão social De consciência dos agentes Mediando os eventos Porque se os brasileiros fossem assim Com todos os escândalos Que a gente teve de corrupção Como é que você consegue justificar Todos os escândalos de corrupção Todas as agentes que fizeram o que fizeram E o povo brasileiro não foi lá E tomou uma atitude rigorosa De matar eles, por exemplo Falta de organização Então, a organização Precisa de consciência Explica isso A teoria das elites Explica isso Mas eu concordo com você Nessa questão da teoria das elites Só que o problema da teoria das elites Quando a gente está falando de Brasil É que a gente precisa ter Um apanhado cultural geral Porque um elite só consegue nascer Um sujeito que vai ser um elite Ele só consegue ter efetividade Nessa capacidade de elite Por dois fatores Ou uma sociedade adequada Ou por graça divina Só tem essas duas Ou por graça demoníaca As motivações certas De acumular e tal Elas existem no bitcoin E através dele O bitcoin está formando essa elite E essa elite vai resolver seu problema Fazendo mercado de aposta de morte Mas por que você está no Brasil, Renan? Eu recebo Tenho porte de arma aqui Recebo salário aqui Eu espero Eu já tentei esse ano Eu tentei nos últimos anos Tirar licença não remunerada Ficar uns 6 ou 7 anos sem trabalhar Vai mudar o governo aqui esse ano no estado Eu pretendo ano que vem Tirar licença não remunerada Não remunerada E dar uma passeada boa aí Passar uns 3 ou 4 anos passeando aí Eu vivo no Brasil Nos últimos anos Porque eu ganho mais aqui Do que eu ganharia em outro lugar Se eu fizesse o meu concurso hoje Eu não ganharia nem um terço Se eu fizesse o concurso hoje Não teria aposentadoria Não teria estabilidade em porra nenhuma Não teria maioria dos benefícios Hoje eu nem faria mais concurso Eu estou Porque eu estou há muitos anos Inclusive já contribui A maior parte da minha contribuição Para aposentar Eu tenho porte de arma Tenho um network Tenho um médico Tenho um dentista Tenho família Tenho a porra toda Que me beneficia aqui Se eu hoje Tivesse menos idade Hoje Se hoje Eu tivesse menos de 30 anos Eu não moraria no Brasil Nem fodendo Porque não tem oportunidade Por melhor que você seja Você passa no lucro de juiz Sem previsão nenhuma Você não vai aposentar Não é isso ou não? Então, mas Colocando tudo isso Então o que tu está dizendo para a gente É que o estabelecimento Burocrático estatal É o maior incentivo Para as pessoas Mais inteligentes no Brasil Se picar Para as pessoas Se picar E os concursos são fraude A inteligência inclusive A inteligência inclusive É contrariamente relacionada a concurso Tem várias pesquisas sobre isso Concurso de promotor Juiz Envieza Para o cara ter um Mas está com incentivos Então Mas está com incentivos E o cara com QI mais baixo Que passa nos concursos mais altos Isso é um incentivo Para o cara de QI mais alto Cair fora Porque lá fora Na iniciativa privada Ele tem uma remuneração maior Mas tem diversos sujeitos Tu é um dos sujeitos Que acredito eu Que considera que tem Uma inteligência maior ou não? Tu considera que tem Uma inteligência menor? Mas eu fiz que Meus concursos não é de alto nível Eu fiz concurso fodido De período criminal Eu entendo Sobra vaga Concordo com você Sobra vaga Tem prova lá Minha prova lá Tinha questão lá Descreva aí a diferença De cromatografia química e gasosa De programação Porra Quem sabe isso porra E qual é Então a conclusão Que a gente chega Que o incentivo maior é esse É menor custo Menor custo intelectual Maior recebimento No Brasil No Brasil Não mas vocês são humanas Isso é Raik Você falou do Raik por exemplo Dentro do Raik Na teoria de relação De empreendedor E de quem vai comprar Consumidor O que que o empreendedor quer? Ele quer o maior O maior O maior O maior ganho possível Beleza? E o que que o comprador quer? O menor gasto possível Então se a gente bota Numa variedade De competitividade Maior pessoas com QI Lá fora com QI Com concorrência maior E aqui no Brasil Um alto salário Com menor esforço Como tu falou da prova O alto salário aqui é político Os outros altos salários aqui É tudo político Qualquer concurso Tem que entender a política Renato Proporção Proporção Se eu tenho Um esforço menor Que tem vagas sobrando Com questões ridículas Eu tenho uma quantidade De monetária X Acabou Se você fizer o concurso hoje Você não recebe nem metade Da remuneração que eu recebo Isso acabou já Então Só que é esforço E recebimento Se tu diz que lá fora A concorrência é maior O sujeito que é mais da gente Vai ter que estudar mais Vai ter que concorrer Com maiores pessoas Se eu tivesse nascido fora Se eu tivesse nascido fora Eu nunca teria vindo pra cá A questão é que Eu fiz a carreira e tal Tipo assim Existe um curso de mudança Existe um curso de mudança Plenamente Só que os brasileiros que estão Os brasileiros que estão aqui agora Têm esse mesmo problema que eu tenho Mas cada vez O retorno de estar aqui é maior O retorno de estar aqui é menor E o custo de cair fora é menor Quando eu tinha 20 anos Há 20 anos atrás Se eu me picasse Eu não conversava todo dia Com minha família Como vocês poderiam conversar hoje Não é isso? E 20 anos atrás De internet, whatsapp Como tem hoje Você conseguia pesquisar Visto a porra toda com facilidade Arranjar emprego pela internet Há 20 anos atrás Você arranjava Você ia aplicar Há 20 anos atrás Não existia aplicação online Na universidade Hoje em dia Você entra na internet E aplica pra 10 universidades Não é isso? Então só que o Renato Hoje está nessa realidade Sim, vou Acabou a minha fala Renato, você O problema é que você Não vou trabalhar pra ninguém Na minha vida, entendeu? Renato, você é uma das pessoas Você precisa entender Que você é uma das pessoas Mais bem conectadas do Brasil Você conhece alguma das pessoas Que se tornaram Nos últimos 5 anos Milionários Assim Milionários? Eu conheço Eu mantenho um contato Eu mantenho um contato Com pelo menos 10 Que tem centenas de bilhão E pelo menos 3 Que tem bilhão de reais De reais Dólar não, né? Aí a pergunta é Dado esse contexto Dada essa proximidade Para pensar Na prática Qual foram as ações concretas Que esse conjunto de pessoas Está organizando agora Por exemplo Nos Estados Unidos A gente sabe No sentido mais claro Porra, coisa pra caralho Coisa pra caralho De tudo mais claro Nos Estados Unidos Por exemplo A gente teve recentemente Aquele navio Aquele cruzeiro Que ia viajar o mundo Com libertários Usando Bitcoin E a porra toda A gente tem uma série De ações Que são ações Consideradas Extremamente caras Por exemplo A própria ideia Do Fundo do Sol Acho que é uma parada Muito simples Aqui no Brasil A gente não teria Possibilidade De levantar Do dia para o ano De 60 mil dólares Para você ter ideia Nós acreditamos Que nós somos Dentro do movimento libertário Mas de longe By far Quem mais recebeu fundos A gente não recebeu Mais de 500 mil reais Até hoje Por quê? Porque o fato Dessas pessoas Estarem recebendo E estruturadas Sobre essas coisas Não está fazendo Elas trocarem O conjunto geral E a forma Das ações Que elas estabelecem Tem pessoas Que ao nosso redor São milionárias E por exemplo A gente tem dificuldade Para fazer esse livro aqui Um livro que Todas elas É consideram extremamente importante A virtude Não está vindo Com dinheiro Daniel, se não tem Pessoas dispostas A comprar o livro É porque o livro Não é para ser traduzido E editado em português O mercado fala Depois teve Agora vendeu Mas agora vendeu Entende? Depois que já teve Pode falar Alguém assumiu o risco E teve lucro O esquema lá do Redpill O primeiro Eu mesmo comprei 100 ou 200 E dei de presente O segundo agora A lã foi atrás Eu não sei se você viu Nas primeiras páginas Tem um monte de anúncio Ele embossou 15 mil de anúncio E vendeu Mas 4 ou 5 mil de livro Acabou O livro já tinha se pagado Já tinha entrado dinheiro A rodo Para mandar Rodar livro para caralho E tudo mais Independente de qualquer outra demanda Deixa eu tirar um exemplo Quantos você acha Que ficaram milionários Lendo esse livro aqui? Quantos dos que você conhece Que ficaram ricos com Bitcoin Não é o Mess? O Mess A maior parte das pessoas Que hoje ficou milionária Que eu conheço Ficou milionária E leu esse livro Sabe o que é esse livro? É foda O Homem, Economia e Estado É o principal livro Da escola austríaca A maior parte dessas pessoas Leu Acho que a maioria das pessoas Nunca Não Algumas pessoas leram Dois que ficaram milionários Dois que ficaram milionários E a gente tem dificuldade Para fazer isso aqui Dos que a gente conhece A gente conhece E é difícil fazer isso Acabou o livro físico Hoje em dia tem tudo de graça Na internet Em inglês Não é isso? Tem Mas a maior parte das pessoas Tão dificuldade de falar português Para ler um livro Que está em inglês É difícil Entende? E assim O que a gente está tentando Colocar é que Os valores das pessoas É como se eu estivesse dizendo Que o renascimento moral A gente não está acreditando A gente não está visualizando O renascimento moral Com o renascimento financeiro A gente está reconhecendo O processo financeiro A gente está concordando com ele A gente está olhando Não, de fato Renato Não tem como discordar É impossível de refutar Isso que você está falando É uma das formas De transformar Riqueza financeira Em riqueza Espiritual Intelectual Não é isso? Convencer pessoas Formar militância Tudo isso que você está falando Aí É maneiras de você Transformar uma riqueza na outra Que eu espero Que aconteça cada vez mais Nos próximos anos Inclusive eu espero Por exemplo Que Colgo sendo eleito Já tenha muito mais recursos Para ficar financiando Libertarianismo Você não acha não? Que ele vai botar Uma porrada de libertário No gabinete dele? Acho que não Júpiter Acho que não Você acha que a galera Que vai financiar ele É quem? Não é o pessoal Que já cerca ele? É porque assim A gente conhece O problema é o seguinte Quando você faz menção É porque Eu estou tão no movimento Quanto você Então quando você faz menção A os agentes concretos Eu sei quem são os nomes deles Mais do que eu Muito mais do que eu Que eu estou aqui No Nordeste e longe Você conhece todo mundo pessoalmente? Mas entende E porque eu conheço ele pessoalmente Estou dizendo que a estrutura De incentivo dele Não está mudando Eles estão ficando ricos Mas eles não estão Tendo um relacimento moral Eles não estão Tendo um conjunto de virtudes Você está trabalhando? Inclusive o número Que ele escolheu Foi 038 Também, não foi? É 14 Você está trabalhando Na campanha dele ou não? Não estou Mas por causa dele Eu falei a ele o seguinte Você vai fazer um papel Uma demonstração De que você Eu falei com todas as palavras Você vai provar aqui Racionalmente Para mim Que o que você está fazendo Vai gerar De fato Incentivos maiores E uma preparação maior Do movimento libertário Do que o contrário Você vai usar o dinheiro Eu trabalho na sua campanha É coisa de útil Exatamente Mas ele nunca foi Ele nunca elencou isso Até hoje Eu desafiei ele lá E é só ver quem vai ser O dono do gabinete Quem é? Você sabe que são os donos Sócios para financiar ele? Que é a família dele Que está botando só A mãe e o pai? Quem é que é o dono Do gabinete? Não tem os 4 ou 5 pessoas Dividindo não? Ele falou para mim Que está podendo Ele falou para mim Que está podendo Por quê? Ele falou que não tem Que não tem isso aí não Que ele está com dificuldade De fazer o dinheiro Então vai perder a eleição Se ele não botar Meio milhão de reais Ele vai perder Tem que botar 5 ou 6 pessoas Cada um botando 100 ou 150 Cada centavo que entrar A gente divide por 5 Não é isso? Não é assim que faz? Veja Não é assim que faz? É um custo de oportunidade Para a gente Você entende que Quando eu falo Ah, Corbos Você tem que provar Isso aqui para mim É porque E ele não devolve E ele não devolve Pô, meu orinho Então é isso aqui Ele não está fazendo A campanha profissional É isso? É, não deve estar Porra, eu espero que apareça Eu apareça Espero que apareçam sócios aí Gente que invista Para fazer uma campanha profissional Ele ia ter que Porra, dar o gás Porra, Daniel Fiquei triste agora Eu vou em São Paulo O mês que vem Eu vou em São Paulo O mês que vem Eu vou ver isso aqui Vou procurar Você viu que você Precisou se envolver Porque os outros indivíduos Que também são Que conhecem o Cogs Que também ficaram multimilionários E que poderiam Não sei se você ficou multimilionário Mas que ficaram multimilionários E que poderiam efetivamente Ajudá-lo nessa campanha E fazer uma mudança Eles não fizeram O conjunto de mudanças E de percepções E de abertura para o mundo Que é necessário Para financiar a campanha dele E muito menos Para fazer livro Mas a gente tem que encarar Que a campanha A campanha é um empreendimento Como outro qualquer É um empreendimento Que tem um retorno e tal Tem um risco Não é isso? Se o cara não investir Ele não vai receber porra nenhuma Não é isso ou não? Ele pode investir Comprando voto na Torre Ele pode investir em divulgação Tem várias maneiras Que pode investir Para obter voto Inclusive o voto mais barato É o legal Porque o voto Porra, como é que chama Ideológico A porra toda O voto comprado é muito mais caro Não é isso ou não? Sim Tem muitas pessoas De igreja porra toda Que adorariam ser representado Para um Cogos E quem não sabe Nem que Cogos existe Não é isso? Uhum Mas por que Que não está chegando neles? Foi um ótimo exemplo Você me deu um exemplo Que talvez A gente consiga chegar Ao final da live O gabinete desse Tira 300 conto por mês 5 pessoas Que botam 150 Para mamar 30 por mês Está ruim? Você botar 150 uma vez Para mamar 30 por mês Durante 4 anos Está ruim? Mas nem isso Eles estão fazendo Mas nem para mamar Quanto mais para fazer O renascimento O maior do ocidente Se elas não estão fazendo Uma coisa simples Objetiva Que todos nós podemos olhar E ver os resultados Roubar uma máquina É você Você roubar uma máquina Que imprime dinheiro Roubar um ladrão É crime Mas não tem problema Eu não estou dizendo Mas é que eu tenho Eu tenho uma pergunta Muito sincera Como é que a gente pode Desperdiz Desperdiz Colocar essa fé No Cogos Sendo que Quando o Dória Disse para ele mamar Ele mamou Ele mamou? Ele chupou? Mamou Chupou ao vivo Pediu desculpa Ah não Porra Aquilo foi uma coisa Exatamente Só que aquele negócio Você queria que eu fosse preso Também Mas é que tá Vamos voltar lá ao ponto É poder Ele cometeu crime Poxa Chamou o cara de nazista Show Mas o Cogos Entrando No estado A gente tá falando Do poder positivo E o poder real Porque todo mundo sabe Que é a família dele Lígia Se eles quiserem destruir ela Economicamente Eles destroem Fácil Fácil Eles acabam com a Lígia Ameaçar É um jogo Muito rápido Se o Cogos Ajoelhou pra mamar Por causa de uma prisão Quanto mais Quanto mais do fim Ele não vai ser Nenhuma ameaça Ele não vai ameaçar Ele não vai ameaçar Nada Ele vai ser Ameaçar ideologicamente Tudo que o Cogos Tem contra ele Já está posto Tudo que o Cogos O Cogos Já falou mal De diversos políticos Ele vai estadual Ou federal Você já viu Estadual Estadual Quantas lives Quantas lives Quantas lives Tu já assistiu Do Cogos inteiras Várias Várias A gente fez A gente assistiu Todos os vídeos Do Cogos Pra fazer um vídeo De compilado dele Todos Todas as lives A gente tomou A gente contou Muito crime É maravilhoso Como é que ele chama Aquele que ele conta A história do Santos E tal Depois você vai pesquisar Exatamente O cara não fala Não tem exagero nenhum Tipo porra como o nome É terça geológica Terça radiológica Rapaz Tem uns programas Do caralho Eu já assisti quase todos Tem uma live Tem um livro todo Sobre isso aí Que o Cogos tira A minha grande questão Não é a questão política Do poder de prender Ele Ou de processar ele A minha questão É dentro do aparato ideológico Que pode botar O poder real Em cima dele Porque tudo que o Cogos Tico fala Ele já falou É só pegar as lives Dele todos Já está tudo aí Quem tem que conhecer O Cogos da esquerda Conhece Calma A maioria das pessoas Não sabe nem que existe O Cogos Tem 300 pau De Ele sendo deputado Ele Isso As pessoas vão saber Essa mensagem vai chegar A mais gente Pessoas em volta dele Tendo dinheiro Ele sendo deputado Essa mensagem Chega a mais gente Mas de novo Volta a outros casos Que a gente mencionou aqui A grande questão É o poder real O risco dele Ele é se tornar um vagabundo E os que estão lá Já são vagabundos O risco dele é ele morrer O risco dele é ele morrer O risco dele é ele ser subvertido O risco Se ele acredita em Jesus Não tem nada a perder Vai ser um mártir Porra Ele finalmente Na frutel Direto Porra Galardão da porra Então Mas por que ele voltou Na prisão Se ele está para outra vida Como Como é que ele voltou Atrás Na ameaça de prisão Se ele está para outra vida Porque os santos Que tu falou aí Que estavam para outra vida Eles foram queimados Eles foram torturados Eles estavam para outra vida De fato Falar que estava por outra vida Porque não valia a pena Não valia a pena Financeiramente O conflito Ele sabe que ele cometeu um crime Ele acusou o cara Ele fez uma denunciação caluniosa O certo era ele se retratar Mesmo Me chamar de viado O certo era ele me retratar ou não Me chamar de viado Sim O certo era ele me retratar Se eu mentir publicamente Se eu mentir publicamente Se eu cometi uma fraude E eu descobri que eu menti O certo é eu dizer Que eu me enganei Então o Cogos está ligando Sobre o Dória Ele é nazista? Dória é nazista? O Cogos argumentou Normalmente inferiou o nazismo Mas ele não é nazista O Cogos argumentou Em prol disso É uma discussão com o Cogos Ele chamou o cara de nazista Ele disse Ele é nazista Ele é algo inferior ao nazista Mas ele não é nazista Mas ele argumentou Em prol das comparações Com o nazismo Foi isso que era a grande questão Ele afirmou Ele afirmou Categoricamente Tipo 15 vezes Dória é nazista Tem que morrer com o caixão E a suaástica Não é isso ou não? Não tinha um caixão? Dizendo que o cara tinha que morrer Não é isso ou não? Assim Deixa eu lembrar Ele chamou ele de nazista Porque Muito parecido com o Hitler Um caixão com boneco do cara É que Renato Tem Muito parecido com o Hitler O Dória De fato Elencou as pessoas Entre Nesse caso Vacinados e não vacinados Com máscara e sem máscara E ele acredita nisso Ele acredita Ele acredita que Não é Quando você fala Uma denunciação valuniosa Por exemplo Se você achasse que o Malboro É realmente viado Você não voltaria atrás E a grande questão É essa denunciação Porque ele teve medo Depois apareceu Mas ele me desculpa a sua opinião Não, não é Malboro Não só isso Ele chamou o Dória De nazista Na minha frente E botou uma suasca No caixão Porra Ele chamou o Dória Ele falou Aquele safado nazista Na minha frente Não é Isso é uma figura de linguagem Ele tinha que deixar claro Que isso é uma metáfora Que ele não é um nazista De verdade Ele nunca foi estudar No partido nacional Claro Mas a questão Tu falou aí Que Tu falou aí Que No negócio de ser preso Da próxima vida Etc Só que você é um cara Que lê a Bíblia Você sabe o que fala na Bíblia Abandona-te de ti mesmo E vive para mim Correto? Se você amar mais seu pai Ou seu filho do que a mim Você não é digno de mim Não é isso? Sim, é isso Abandona-te de mim Você tem que amar Acima de filho De pai, de mãe Da porra toda Sim Abandona-te de ti mesmo E vive para mim Certo? Então Ele acredita É porque assim Você tem que entender Que quando o Kogos Está falando Que o Dória É nazista Ele está falando Num sentido teórico Que dentro Do esquema teórico Ele é similável Para o Kogos Como nazista Não é o que ele falou Não precisa ensinar O Kogos Analogia Esse homem sabe Analogia a entes Esse homem entende Realmente As faculdades analógicas Que era uma analogia Que era uma metáfora Não foi isso que ele falou? Que ele se retratava Que foi mal entendido Ele não disse Que ele tinha sido Filiado ao partido Tem uma coisinha aí Renato Para bom intérprete Meia palavra basta Se você pegar para ler O que é uma analogia Entes Dentro da esfera atomista Você vai entender Que ele disse Que ele é tal Qual o Hitler A diferença São as questões Materiais e contingentes Qual o QI médio Não faz sentido nenhum Mas mesmo que ele seja capaz Teoria simbólica A questão não é se ele é Ou não capaz De fazer abstração A questão é A justiça brasileira Trata de verdade Ou de formalidade Formalidade Pronto Então acabou a realidade Não interessa Mas eu estou falando A justiça brasileira Ela aplica a lei Como regra Ou como exceção É um estado de direito Exceção Pronto Normalmente que Daniel Gosta realismo jurídico Não é isso Daniel O que que ia acontecer Ele ia se fuder Ou não ia se fuder Não ia Assim Vamos considerar Que ele é Ele ia ser condenado Ia ser condenado Ia gastar dinheiro Para o advogado Ia pagar cesta básica Ia fazer transação penal Não é isso ou não Mas não ia ser preso Que foi uma alternativa A transação penal Para ele não ser réu criminal E nunca mais poder ser candidato Ia ser pedir desculpa Ia ainda pagar dinheiro ao cara Só paguei Você pede desculpa aqui agora Ou você pede daqui a seis meses E você vai ser condenado Renato Você colocou lá atrás A prisão Eu estou dizendo Que ele não seria preso Ele é ser condenado criminalmente Impedindo a candidatura dele Só que tu não entendeu Se o brasileiro médio 83 de QI Não é capaz de transformar A analogia Dentro do campo simbólico Então qual diferença faz Ser político Para uma mudança das coisas É levar o nível dessas pessoas Como? Então o cocos é o santo Então o cocos é o santo Eu vou entrar com a igreja Eu vou entrar Do mesmo jeito Isso é milagre Isso é milagre Não precisou de demônio Para o QI cair Não precisa de santo Porque o QI subiu Renato, você sabe o que é Todos os países desenvolvidos 100% deles Tinha um QI acima de 100 100% dos países Com QI abaixo de 90 Eram subdesenvolvidos Você sabe o que é ignorância invencível Você sabe o que é? Se a igreja Veja só Se a igreja católica Reconhece Se a igreja católica Com todos os seus mártires Com a verdade Com o corpo de Cristo Não conseguiu simbolicamente Atingir o brasileiro médio Que tem 83 de QI Para fazer transformações Não, o brasileiro médio é cristão Ele reconhece Ele é cristão Está travando Está travando Acho que ele caiu Ele está travando Minha bateria também está acabando E eu acho difícil A galera assistir Mais do que 3 horas Querem encerrar Eu peço perdão Eu peço perdão Pelas inúmeras horas Renato, peço perdão Minha honra Minha alegria Minha honra Minha honra e alegria E da galera que está acompanhando Aí ou não